Galera, esse aqui é um vídeo extra que eu tô colocando aqui no canal, porque eu vi uma coisinha aqui no Twitter que me chamou muito a atenção, não é referente a mim, não é referente a mim, mas sim referente a um outro youtuber, é o Marcos Falcão, né, do canal Marcos Falcão, que tem mais de, já chegou nos 200 mil inscritos, né, já tá indo aí longe. Além dele ter um canal no YouTube, ele se formou em medicina, né, agora tá exercendo aí a profissão de médico, e ele adotou aí, isso, a lei permite, ele fazer o chamado atendimento virtual, o teleatendimento, né, no caso dele aqui, ele tá utilizando os aplicativos de peer-to-peer, né, quer dizer que é pessoa pra pessoa, no caso WhatsApp, Telegram, pra poder fazer aí alguns atendimentos, isso consta na lei 13.989, do dia 15 de abril de 2020. Ok, uma iniciativa bacana, né, por enquanto, a lei tá permitindo aí, né, por conta do Corongão, o atendimento por telemedicina, pelos aplicativos, né, o Conselho Federal de Medicina, não diz nada a respeito, vou explicar aqui pra vocês, Mas o que é que tá acontecendo? Estão fazendo uma perseguição muito grande em cima desse rapaz, o do Marcos Falcão, né, eu vou mostrar pra vocês aqui em tela cheia o que é que tá acontecendo. Estão perseguindo ele, dizendo que, ah, vamos denunciar no Ministério Público, e pereirei para lá, principalmente este camarada aqui, esse senhor, chamado Pedro Carvalho, ele quis se dizer, que é médico também, né, que é colega de profissão, que colega de profissão é esse, que não tem conhecimento da, da lei em vigor? Aí, olha o que é que ele coloca, as pessoas que me seguem ou verem esse tweet, esse tweet, nem se escreve assim, não interagem, apenas denunciei em massa o tweet e o perfil, e colocou o perfil do Marcos Falcão. Ele teve que excluir um tweet pra não acabar aí perdendo a conta, né, a conta dele no Twitter, como tá escrito aqui. Mas, vamos ver aqui, o que que diz, primeiramente, sobre o atendimento à distância e a telemedicina, né. Olhando aqui o bebmed.com.br, fala um pouco aqui, que diz que, de acordo com o código de ética médica, o médico não deve prescrever tratamento sem a realização do exame físico, exceto em casos de emergência ou impossibilidade. Em tempos de normalidade, a prescrição médica só poderia ser feita através de exame físico, é claro, faz o exame, né, o médico solicita o exame, o raio-x, tomografia, pererê, parará, exame de sangue, exame de outras coisas, exame de unha, aí sim, ele vai dar lá o diagnóstico e vai prescrever o medicamento. Só que nós estamos numa situação de emergência sanitária. Nós estamos numa situação aí, também de calamidade pública, e que foi permitido através da lei 13.989, do dia 15 de abril de 2020, eu vou ler aqui pra vocês, que é, que dispõe o uso da telemedicina durante a crise causada pelo Corongão. O presidente da república, faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, essa lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo Corongão. Artigo 2º, durante a crise ocasionada, fica autorizado em caráter emergencial o uso da telemedicina. Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina, mediado por tecnologias, tecnologias, para fins de assistência, pesquisa, prevenção, de doenças e lesões e promoção de saúde. O médico deverá informar o paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de exame físico durante a consulta. Vai fazer o que? Vai abrir lá a câmera? Bora! Tira a roupa, deixa eu ver como é que tu tá aí. Deixa eu ver aí os teus batimentos cardíacos pro WhatsApp? Não tem como. Artigo 5º, prestação de serviço de telemedicina seguirá os padrões normativos, éticos e usuais do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado, não cabendo ao poder público custear ou pagar tais atividades, quando não for exclusivamente serviço prestado ao SUS. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Está publicado no Diário Oficial da União, onde eu estou lendo aqui. Brasília, 15 de abril de 2020, Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República, e na época o Ministro da Saúde foi o Mandetta, e assinado também por Braga Neto e Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Isso aqui está no Diário Oficial da União. O que é que eu quero dizer aqui? Vamos continuar. Esse artigo também do PebMed, dizendo aqui sobre WhatsApp, redes sociais, que a comunicação entre médico e paciente, via redes sociais, mensagens, ou serviço de mensagens, como WhatsApp, Telegram, por aí por lá, não é proibida pelo Conselho Federal de Medicina, embora não possa constituir uma consulta completa ou ser remunerada. As redes devem servir para distribuição de material, só que, como eu falei, nós estamos numa situação de emergência. Nós estamos numa situação de emergência que é permitido. Ah, e outra coisa que aconteceu também. O problema no Twitch foi porque, parece que o Marcos Falcão publicou, mostrou, né? Um exemplo de teleatendimento aí. Claro, Se ele mostrou, foi porque a pessoa que ele estava atendendo, autorizou. Ele não seria doido o suficiente de tacar ali um... sem a autorização da pessoa. Ele deve ter perguntado, né? Ó, eu posso aqui autorizar, não sei o que, para fingir divulgação, para ele parar. Aí, então, esse camarada, esse Pedro Carvalho, começou aí a perseguir, né? Perseguiu o... Ele entre, dentre outras pessoas. Por favor. Ao invés de ficar perseguindo o rapaz, se informem. Se informem. Vocês devem se informar. A lei 13.989, ela permite. Ela permite, porque nós estamos numa situação de emergência. Ok? Vamos deixar aí o Marcos Falcão trabalhar em paz, né, galera? Vamos lá. Deixa ele cuidar dos pacientes dele, né? Ele está aí respaldado pela lei, está respaldado também pelo Conselho Federal de Medicina. Então, vocês quiserem continuar batendo de frente, pode ter certeza que tem uma turminha aí de advogados, ó, que acompanha ele e está só de olho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos colocar aqui em tela cheia. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fiusa. Que Deus abençoe aí o Marcos Falcão, né? A galera que quiser conhecer o canal dele, eu vou deixar o link na descrição, mas quem é que não conhece o Marcos Falcão, né? Esse canal tem o apoio aí da Dona Drica, Bolesça Bolos Caseiros, o Tique de Laços, Crocherts da Deia, agora acertei o nome, né? E também os membros do canal, Léo Lage, Diego Zuazo e Vitor Tec. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau! Tchau!